Eu canto aos teus monumentos Eu canto aos teus monumentos Eu canto aos teus monumentos Linda terra alentejana Mãe de Santa Beatriz Linda terra alentejana Mãe de Santa Beatriz Que mostra tanta grandeza Na sua igreja matriz Que mostra tanta grandeza Na sua igreja matriz Que mostra tanta grandeza Na sua igreja matriz Linda terra alentejana Mãe de Santa Beatriz A tua nobre grandeza Eu canto aos teus monumentos A tua nobre grandeza Eu canto aos teus monumentos Retrata tão bem a arte A igreja de São João A tua nobre grandeza Eu canto aos teus monumentos Ao ver este paraíso Alguém me disse uma vez Ao ver este paraíso Alguém me disse uma vez Aqui em Campo Maior Sinto-me mais português Aqui em Campo Maior Sinto-me mais português Aqui em Campo Maior Sinto-me mais português Alguém me disse uma vez Aqui em Campo Maior Sinto-me mais português Sinto-me mais português A espécie de ser